Hoje é sábado e você continua bem informado aqui no Fato Online. Na economia você acessa a última reportagem da série sobre pequenas empresas e vê que a promessa de turbinar o faturamento de pequenos empresários com eventos como a Copa e as Olimpíadas está deixando muito a desejar. Na editoria de Brasília você vai ver que imóveis que precisam de reforma ou mesmo estão inacabados podem ser um bom negócio e tem até um site especializado neles. Em política, confira o que o governo está fazendo para combater as temidas pautas-bomba. E aqui você confere ainda que os times de futebol de Brasília querem a Copa Centro-Oeste de volta, mas estão enfrentando problemas. Confira lá na editoria de esportes. Continue nos acompanhando, seja bem informado e seja Fato Online.